Pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo de que além da cima é uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Tira a fé, 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 tira a fé Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na época Agora é cachorro safado, agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela, agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão A câmera do velho, eu vou que vou Tentando, a braba o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada, vai passando a mão Até o dia Até o dia Passada, vai passando a mão Até o dia Passada, vai passando a mão Passada, vai passando a mão